Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, muito bom dia, boa tarde. E a INSS vai rever acordos que prejudicam aposentados. Romário, gols até com olhos vendados. Na sessão de mulher, Fortão humilha Cro na praia. Estas e outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site Ofo Chico e com uma notícia do site ProtejaTeusFilhos.org. Coleção profissionais de sucesso amanhã tem cartela bônus. Juntando três cês pagando sete e oitenta, você receberá um volume da coleção. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias do Silêncio Beboa mais no Jornal André Amorim que já está lá pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça. O governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o Cé Operador 21-24-61-0. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta. Da dez às seis da tarde. Tecla 2. Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com E o site, www.cagbrasil.com Receba Sem Limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AN1090 que o reaça o seu daio. De segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana AN1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KM. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. A galinha, por que a galinha bateu com a cabeça na parede? Não sabe? Para arrumar um galo. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia INSS vai rever acordos que prejudicam aposentados Justiça considera abusiva a retirada de até 20% de atrasos dos segurados nas negociações Principalmente os pedidos de revisão de auxílio doença Detalhes na página 18 do dia Na página 13, na sessão Rio de Janeiro Criança de 7 anos é ferida por bala perdida durante tiroteio na Vila Cruzeiro Na página 27, na sessão Saúde Teste revela Alguns filtros Sujam água Em vez de limpar Confira as marcas aprovadas Na página 19, na sessão Economia Veja quais modelos de veículos vão ficar mais caros com a mudança do imposto Na página 15, na sessão Rio de Janeiro E de olho na liderança do campeonato brasileiro Na sessão Ataque, na página 44 de O Dia Romário Gols até com os vendados Baixinho joga futsal com cegos Marca 2 e se emociona É esse deputado Romário Deputado Federal pelo Rio de Janeiro Tá que tá, hein E beleza Ainda na sessão Ataque, na página 42 Vascão pega o Grêmio em São Januário De olho na liderança do campeonato brasileiro Na sessão de Mulher, na página 37 de O Dia Fortão humilha Cro na praia Personagem de Marcelo Serrada em fina estampa Tenta encarar a turma do vôlei Mas leva banho de areia Na confusão, cachorro de Deus da Cristina Personagem de Cristiane Torlone São sequestrados Cachorro ser sequestrado E ninguém merece E lá é E agora As notícias do site ProtejaSusFilms.org Pastor Zeke Ritim Morreu de overdose Pelo consumo de cocaína A polícia está convencida De que a morte do pastor se deu pelo consumo de cocaína Já que um envelope com esta substância Foi encontrado na calça que usava no momento de sua morte Teems era conhecido como pastor da negra igreja New Testament Christian Center Fundada em 1996 Em 2005 já era dono de um centro juvenil avaliado em 3,4 milhões de dólares Sua igreja neste momento conta com mais de 7 mil membros Em 2009 a vida deste pregador se viu envolvida em um escândalo Pois sua esposa depois de 15 anos de matrimônio Apresentou um processo de divórcio Pois esta descobriu que Teems Mantinha uma relação paralela com uma bailarina exótica As pessoas que o conheceram comentam que Este pastor gostava de trabalhar com jovens Já que segundo ele Não queriam cair nas drogas e na delinquência Como havia feito durante sua juventude Este é um claro exemplo Esta notícia foi retirada Do site Cristiano de Ritardo Este é um exemplo Ou este é um claro exemplo Da hipocrisia de muitos pastores Que dirigem grandes impérios de pessoas Que creem cegamente neles Estes definitivamente não são exemplos Que queremos que siga a nossa juventude Gente que diz Não consumam rogas Contudo eles o fazem Como então pode aconselhar algo Que eles mesmos não praticam? Engraçado né? E agora as notícias do site Ovo Chico Tainá Miller Afivel as maus rumo a Califórnia Atriz tira uns dias de férias Após insensato coração Tainá Miller Afivel as maus rumo a Califórnia Apesar de insensato coração Já ter acabado há um tempo Somente agora Tainá Miller Conseguiu tirar férias A atriz teve seu último compromisso profissional Na segunda-feira dia 12 E já começa a preparar uma viagem Vou para a Califórnia Com meu namorado Pretendemos assistir a uns shows por lá E quando voltar Revelo meus novos projetos Disse a atriz Que namoro o ator Júlio Andrade E agora a última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Regiane Alves vai às compras A atriz saiu cheia de sacolas de shopping Da Bar da Tijuca Regiane Alves foi às compras Na tarde desta quinta-feira No Rio de Janeiro Na tarde de ontem Com o visual bem despojado E de óculos A atriz andou pelos corredores De um shopping Na Bar da Tijuca Carregada de sacolas Ao notar que estava sendo fotografada Regiane deu um sorriso Sem graça para o fotógrafo Muito obrigado pela companhia pela audiência O Jornal André Amorim Edição 1728 de hoje Sábado Dia 17 de setembro de 2011 Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço Um forte abraço E até amanhã se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida Graças a Deus A cobertura angelical contigo Assim é Alô Pai Fui Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.